E aí pessoal, o público foi de 18 mil, arrecadação de 15 milhões de dólares, um dos mais altos da história do UFC, Luta da Noite, Suaço e Feeling, na conferência nós falamos que teríamos dois bônus, sentimos que não teve duas, então demos a Pfeiffer, Mance e Pereira, 50 mil dólares, parabéns para eles. Dana, um dos eventos mais caóticos da história, foi um inferno cara, fale comigo, obviamente, um ponto de exclamação, vocês superaram, qual que é o seu sentimento agora? Eu literalmente quero entrar no avião, voltar para minha casa, não quero ferrar nada, vou desligar meu telefone, não quero falar com ninguém, tem sido desafiador, mas divertido. Quando você tem caras como Diego Lopes, vocês sabem, os caras que estavam envolvidos no co-evento, eles foram absolutos. Pense sobre isso, Diego Lopes recebe a ligação que ele não vai fazer a luta, não tem problema, vamos levar outra luta. Que ali já é mentalmente desafiador, já é um desafio, porque quando você está no peso, você vai fazer isso, aceitando aquela luta, você sabe? Quantos caras não aceitam a luta? Então, ele recebe a ligação que Ortega está fora e queremos outra pessoa, e ele aceita a luta. É um estilo completamente diferente do que ele treinou para a luta, e ele ganha. O cara que ele deveria lutar, está entre os três primeiros, é um cara acima deles, quero dizer, os desafios mentais foram lançados nesse cara, eu estou assumindo, ele estava pronto, cara. E agora eles fizeram todo esse evento principal, você não poderia ter dois gareões como esses, foi uma noite incrível. Uma das coisas mais memoráveis, ambos terminaram e disseram que queriam lutar na esfera em Las Vegas, o que você vai fazer com esses caras? Eu faço, eu farei qualquer coisa por eles. Fantástico. E o evento principal, quero dizer, Alex Pereira, ainda mais dominante do que a primeira vez, o que você achou? Quero dizer, ele parecia incrível, a luta começou melhor do que na primeira, ele com aqueles chutes na pantorrilha, estourando aquela perna. Hiri foi salvo pelo sino. Sim, foi incrível. Quero dizer, esse cara é um monstro, um monstro absoluto. E Hiri, estamos falando de dois caras que aceitaram a luta cedo, você sabe. Eu tenho certeza, ambos os caras tiveram alguns ferimentos, você sabe, e ninguém deu a mínima, eles aceitaram a luta. Muitas pessoas estão dizendo que Alex poderia ir para o peso pesado, eu sei que temos John Jones e Stipe, Aspeno e Blades. Eu não sei, eu não sei. Jorunga estava no meu ouvido falando, deixa ele subir para o peso pesado, vamos lá. Então... Eu sei que é isso que as pessoas querem ver. Vamos ver qual essa coisa toda se desenrola. Alguma chance deles entrarem com John e Stipe, quero dizer, você está comprometido? Não, 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 não estamos comprometidos com isso, você sabe. Vocês sabem como me sinto sobre o John Jones. Onde ele está no peso por peso. E... Stipe, você sabe, um dos maiores pesos pesados de todos os tempos. Ele e Jones merecem essa luta. Último, eu quero te perguntar, Michael Jones esteve aqui nesse fim de semana, conversamos com ele, ele ainda está esperando. O que você acha nesse momento? Recomenda ele esperar Conor ou ele seguir em frente? Eu nunca recomendo ninguém esperar o tempo e o seu inimigo nesse jogo. Ele realizou muitas coisas, ele estava naquele ponto da carreira, talvez ele queira fazer isso. Ele não é um cara burro, ele é um cara inteligente. Então, o que ele quiser fazer? Alguma atualização sobre Conor? Não. Eu não quero falar sobre Conor até que ele esteja 100% bem para lutar. Conor, da última vez que ele lutou, Alex Pereira e Diego Lopes nem estavam na lista do UFC. Quando você assinou Alex e também Diego, você imaginou que estava recebendo esses caras que se tornaram tão populares em todo o mundo? É incrível, quero dizer, eu não penso assim especialmente quando você tem um cara que está vindo do kickboxing, que tem uma longa carreira de kickboxing, é mais velho e entra no UFC. Eu achava exatamente o oposto, eu achava que ele não ia se sair muito bem, eu achava que ele ia ser derrubado, esmagado, você sabe, esse tipo de coisa. Mas eu estava errado. Eu sei que você teve grandes contratações, Chandler, MVP, Keyla, Alex Pereira tem que estar lá em uma das maiores contratações da história. Sem dúvida sobre isso, sem dúvida. O que você achou de Angarry? Mas que porra é? Quantos helicópteros estão passando aqui em Las Vegas? Fazemos conferências aqui e nunca vimos essa porra aqui. Isso é insano. Vamos falar sobre Angarry contra MVP. Bom, Sean e Mick sentiram que essa luta se desenrolaria do jeito que aconteceu. Eu tive aquela luta para desenhar, sim. Se ele saísse, se a gente dissesse que a luta foi um empate, estaria justo também. E obviamente Ian venceu o primeiro round, MVP venceu o segundo round. Foi 50 e 50 no terceiro round. Você sabe, quero dizer, MVP tinha aquela posição e ele desistiu da posição. Ele poderia ter apenas ficado montado lá e ganhado o round. Ele se levantou e desistiu daquela posição. Isso é loucura, esse helicóptero. Você tem outra pergunta? Sim. Ian disse que ela está em Manchester. Você está disposto a colocar ele como reserva, alguma coisa do tipo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não penso sobre isso ainda. Última aqui para mim. Michelle Watson anunciou a aposentadoria. O que você fala sobre ela? Eu amo ela. Eu amo a família dela. Eles são seres humanos incríveis. É sempre difícil quando você vê, você sabe, lutadores antigos, de longa data e alguém como você realmente se importa. Essa é a última luta dela e... Quando elas se levantaram no final do terceiro round, os olhos delas estavam inchados. E digo isso o tempo todo. Isso não trabalha, é uma oportunidade. E o tempo alcança todos, infelizmente. E essa foi a noite dela, então... É brincadeira esse helicóptero passando? Isso é tão louco. Eu amo. Eu amo a família dela. Eu desejo ela o melhor. Aqui é a casa dela. Ela sabe que se ela puder vir no PI também e quiser ir lá, você sabe. É sempre a casa dela. Eu amo a família dela. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo.